Para quem está começando nesse mundo das milhas, a pergunta como saber se eu tenho milhas é frequente com certeza. Mas será que é fácil conseguir ver se eu tenho pontos ou milhas no meu cartão de crédito, por exemplo? Ou se eu já tenho milhas em algum programa de fidelidade, tipo os mais, Tudo Azul, Azul Fidelidade no caso, LATAMPAS? Como que eu faço para saber isso no final das contas? Não se preocupe, eu te falo tudo ao longo do vídeo. Olá, se você não me conhece, eu sou o Matheus, este é o canal do Embarque Prioritário, e aqui você aprende tudo sobre o mundo das milhas, cartão de crédito, viagens. Inclusive, esse vídeo é justamente para quem está iniciando esse mundo das milhas, sobre como saber se você tiver milhas. Mas, se quiser realmente acelerar o seu conhecimento, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas, um treinamento completo sobre como acumular da melhor forma as suas milhas para viajar barato ou até de graça, tanto na executiva quanto na econômica. Inclusive, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição. Como saber então se tenho milhas? Para quem já é um pouco mais esperto, tem vários aplicativos que podemos utilizar para cadastrar todos os programas de fidelidade, tanto das companhias aéreas, dos cartões de crédito, dos pontos de gasolina, etc, etc. E esses aplicativos são realmente interessantes para saber em um único lugar quantas milhas você tem, quando vão vencer essas milhas para não perdê-las, é claro, etc, etc. Mas, para quem está realmente no começo, está começando a estudar o mundo das milhas, a coisa interessante nesse momento é você entrar no programa de fidelidade das companhias aéreas, porque talvez você já fez um cadastro no passado no seu CPF e você não lembra como ver isso. E verificar também nos programas do seu cartão de crédito. Pode ser o cartão virtual, então vai ser muito mais fácil, porque você tem um aplicativo onde você consegue ver se você tem pontos acumulados, milhas acumuladas, ou bancos tradicionais, como pode ser Santander, Banco do Brasil, Bradesco, onde você consegue, de algum jeito, ver se você já tem um cadastro e se você já está acumulando milhas. Antes de compartilhar a minha tela e te mostrar a minha mente passo a passo para os programas de fidelidades principais e dos cartões de crédito principais, lembra-se, joinha e inscrição no canal são muito importantes para eu continuar fazendo o vídeo igual a esse que você está vendo, então você está interessado nesse vídeo para fazer vídeos ainda melhores. E como que eu faço para saber se você está gostando desse vídeo? Só deixando seu joinha e sua inscrição no vídeo. E vamos começar então para os programas de fidelidade das companhias aéreas. Eu estou aqui dentro das mais, então como saber se eu tenho milhas mais já acumuladas? Eu vou clicar primeiramente em acessar conta. No momento que eu clico em acessar conta, eu posso colocar aqui e-mail, CPF e números mais. Importante nesse momento é você ter o seu CPF na mão, porque com o CPF a gente consegue verificar todos os programas, tanto das companhias aéreas quanto do banco. Então eu vou colocar o meu CPF aqui e depois clicar em continuar. Se clicando em continuar aparece a sua senha, como nesse momento eu vou fazer isso agora. Vou clicar, vou clicar em continuar. Aparece que eu posso colocar a senha. Se vocês estão nesse ponto e querem saber se tem milhas ou não milhas, provavelmente vocês não sabem a senha. Então vocês clicam aqui em esqueci minha senha. Desse jeito vocês vão começar a recuperação de senha. E vai ser enviado o link no C1000 para fazer esse tipo de recuperação. Essa é a única maneira de vocês saberem realmente se vocês têm ou não têm cadastro nas mães. Agora, no momento que vocês conseguem entrar no site das mães, já aqui em cima vai aparecer, em alto aqui à direita, vai aparecer o número de milhas que vocês têm na conta. Então, fácil, fácil. Nesse momento vocês já sabem, por exemplo, que eu tenho 11.992 milhas disponíveis, que podem ser utilizadas então para emitir minha passagem aérea. Depois disso, vamos no azul fidelidade, antigo, tudo azul. O que eu vou fazer aqui? Eu estou na página. Não se preocupe que todos esses links de cada coisa que eu vou mostrar para vocês hoje vão estar aqui na descrição do vídeo. Vou clicar aqui em login. Aqui já tenho a tela falando login, azul fidelidade, sempre. Coloca então o CPF e, caso vocês não lembrem da senha, eu vou clicar aqui em esqueci minha senha. Mesma coisa, para recuperar a sua senha, vocês colocam o CPF, vocês vão seguir e vai ser enviado um e-mail para a sua conta cadastrada e vocês podem fazer a recuperação da senha. Antes de seguir, importantíssimo. Uma outra opção que vocês podem fazer é ligar ou entrar no chat de cada programa de fidelidade. Eu gosto de ligar particularmente. Se vocês não sabem, por exemplo, o seu e-mail cadastrado, porque pode ser que a senha seja enviada em um e-mail antigo, liguem. Eu vou deixar os números de telefone de cada programa de fidelidade aqui na descrição do vídeo. Seguindo então, quando vocês vão conseguir entrar no seu cadastro da Azul Fidelidade, aqui em cima tem o seu nome, aqui no caso Mateo, e eu clico na setinha e eu já vejo o meu saldo de pontos. Nesse caso, eu tenho 2 mil pontos ainda disponíveis na minha conta para depois emitir passagem no caso. Mas essa é como fazer na Azul. Vamos ver no Latam Pass agora. Latam Pass, esse é o site do programa de fidelidade da Latam. Aqui aparece o botão de cadastra-se, o login. Mas você quer saber se você já tem pontos? Eu clico aqui no login. O procedimento é o mesmo dos outros programas de fidelidade. CPF aqui, perfeito. Vou clicar em continuar. Nesse caso, vai aparecer então para eu colocar a senha. Caso não tenha um cadastro, já vai aparecer. Vai aparecer uma informação falando você não está cadastrado no programa. Quer seguir com o cadastro? Perfeito. Se aparece essa parte da senha, significa que você já está cadastrado. Então pode ser que você tenha milhas, que tenha pontos dentro da Latam Pass. Mas se você não sabe, clique aqui embaixo. Recuperar o acesso. Clicando em recuperar acesso, vocês vão colocar o seu CPF aqui, clicar em continuar, enviado e-mail no seu e-mail cadastrado, e aí vocês podem fazer a recuperação da senha. Agora, esses são os principais dos programas de fidelidade brasileiros. Latam Pass, Azul Fidelidade, Smize. Claro que vocês podem ter milhas acumuladas. Vocês fizeram uma viagem na American Airlines e vocês fizeram o cadastro no Advantage da American Airlines. Ok, mas eu estou falando da maioria das pessoas que estão aqui no Brasil, que querem saber se tem milhas. Então vamos ver somente os programas principais. Agora, cartão de crédito. Outra coisa muito importante. Como que eu faço, Matheus, para saber se eu tenho milhas no meu cartão de crédito? Primeiramente, vou mostrar para vocês dois programas agora. Se vocês tiverem uma conta em um banco virtual, como pode ser o Cises Bank, no Banco, Banco Inter, os programas de pontuação de cada banco já estão dentro do aplicativo. Então é sobre o aplicativo procurar programa de pontos, status de pontos, reward, até a ícone do cartão. Nesse caso, vocês conseguem ver a sua pontuação. Então tem que saber o nome do programa de fidelidade, por exemplo, Atmos, na Cises Bank, por exemplo, no Banco Rewards, no Banco, Loop, no Banco Inter. Nesse caso, dentro do aplicativo, procurando por esse tipo de programa, por o nome do programa de fidelidade, vocês já vão ver quantos pontos, se tiverem, claro, pontos tem dentro do seu banco. Agora, vamos ver dois bancos tradicionais importantes. Santander tem um programa de fidelidade Esfera. Então, como saber se eu tenho pontos, milhas dentro do Esfera, Matheus? Eu vou aqui no Esfera.com. Deixa eu tirar isso para não confundir, né? Esfera.com.vc. Eu vou clicar aqui em Entre, aqui em cima. Clicar em Entre, aqui, mesma coisa, CPF e senha. Se eu clicar no CPF e eu não sei minha senha, eu vou clicar aqui em Esqueci Minha Senha e vou seguir com o passo a passo para lembrar. Mas caso vocês queiram entrar e saber se tem pontos já disponíveis dentro da Esfera, porque você já sabe a sua senha, eu entro no aplicativo, no site do Esfera. Aqui em cima, em alto, à direita, já vejo quantos pontos disponíveis eu tenho. Olha só, no meu caso, eu já tenho 107.072 pontos. Ok? Esse é o meu extrato do Esfera. Agora, outro programa de fidelidade é Livelo. Matheus, eu tenho cartão de crédito do Banco do Brasil e do Bradesco, entre outros. Você tem bancos menores, mas vamos falar os principais. Banco do Brasil e Bradesco. Provavelmente, vocês já têm milhas acumuladas dentro da Livelo, que é o programa que engloba o programa de fidelidade Banco do Brasil e Bradesco. Então, eu vou fazer o quê? Aqui em cima, vou clicar em Fazer Login. Sempre vou colocar CPF ou e-mail aqui. Senha disponível. Não sabe a sua senha. Perfeito. Então, vocês cliquem em Esqueceu a Senha e seguem o passo a passo. Geralmente, é sempre com uma recuperação de senha através do seu e-mail cadastrado. Ok? Nesse caso, eu vou acessar a minha conta. E eu vejo já aqui em cima, igual nos outros programas, aqui em cima, em alto à direita, quantos pontos eu tenho disponível dentro da Livelo. Nesse caso, 94.140. Esse vídeo de hoje é muito importante para quem está começando no mundo das milhas. Porque não é somente falar, ah, como fazer para acumular, como fazer para emitir. Mas um dos passos básicos que vocês têm que aprender realmente é saber já se tem milhas disponíveis e, claramente, não perder essas milhas. Não fazer elas expirarem. E vocês têm que pensar ao fato que, ah, Matheus, ah, só tenho 2 mil pontos aí, tenho 3 mil pontos, 5 mil pontos. É pouquinho para emitir uma passagem. Não, na verdade, para emitir uma passagem dentro do Brasil, com 3 mil milhas, 4 mil milhas, nas mais latampas azul, vocês conseguem fazer um trecho dentro do Brasil facilmente em um período de promoção. Então, não deixe inspirar, não deixe vencer, não deixe perder as suas milhas. Já saibam dentro de cada programa de fidelidade quantos pontos vocês têm. E como eu falei, se você quiser realmente acelerar nesse conhecimento, o link é na descrição do meu treinamento Embarque de Milhas. E lembre-se, importantíssimo, estamos no final do vídeo, então, tem que fazer inscrição e joinha no vídeo. Para eu continuar fazendo vídeos ainda melhores do que esse. Vou deixar mais dois vídeos aqui relativos ao programa de fidelidade, muito interessante. Você pode continuar vendo e até o próximo vídeo. Tchau!